Fala galera, beleza? Tudo bem? Essa música aqui eu compuso pra você, né? Pra você que tá passando por tantas dificuldades, pra você que tá pensando em desistir, pra você que só leva a burrada da vida, pra você que tá perdendo a fé. Não perca não. Tenha fé no nosso professor divino. Pois todo professor fica em silêncio na luna da prova. Então fica tranquilo que ele tá bem acordado, olhando por você. O nome dessa canção chama-se Sonho Feito Criança. Se você gostar, fica à vontade pra compartilhar, pra curtir. E claro, quem não se inscreveu no canal, fica à vontade. A porta tá aberta, valeu? Vamos lá. Se você corre, corre e nunca chega, se você vai à luta e nunca ganha. Não se afobe, você pode, não desista, acredita. Todo dia a dia é uma batalha, que você nunca jogue a toalha. Não se afobe, você pode, não desista, acredita. Que você vai à luta e nunca. Essas pedras no caminho são pra quem é capaz. Queiro quer de Deus, não tá sozinho jamais. Mas lembre-se que vale a pena quando há paz Agora vá, persevere e alcança Sonhe feito criança Vá buscar seu lugar com fé em Deus Agora vá, persevere e alcança Sonhe feito criança Vá buscar seu lugar com fé em Deus Com fé em Deus Se você corre, corre e nunca chega Se você vai à luta e nunca ganha Não se afobe, você pode Não desista, acredita Todo dia tem uma batalha Que você nunca jogue a toalha Não se afobe, você pode Não desista, acredita Essas pedras no caminho são pra quem é capaz Guerreiro que é de Deus não tá sozinho jamais Mas lembre-se que vale a pena quando há paz Agora vá, persevere e alcança Sonhe feito criança Vá buscar seu lugar com fé em Deus Agora vá, persevere e alcança Sonhe feito criança Sonhe feito criança Vá buscar seu lugar com fé em Deus Com fé em Deus Com fé em Deus Para você, valeu? Sonhe feito criança Valeu, até o próximo Vamos lá Vamos lá